A Fórmula de Muitação Ninguém sabe como o plástico é feito Ninguém sabe como o lente é feito Ninguém sabe, não se sabe A Fórmula de Muitação Ninguém sabe como o chão é feito Ninguém sabe como o chão é feito Pé esquerdo, pé direito Pavimentação, eu digo pavimentação 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 Pech 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 Ninguém sabe como a gente é feita, se a gente é feita ou não Mão esquerda, mão direita, bate o palmo então Quero ouvir, pá 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 Limitação, pode bem dominar, mentalização Mas nunca afeita a gente, não fez press Fiz more, please pay more Fiz time, Fiz more, please pay more Oh no Pá pá pá, pavimentação, pavimenta, metalização Pá pá pá, pavimentação, metalização Pavimentação Metalização Pá 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 app Pá 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 Se inscreva no canal.